Música 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 E chukutu mba puleba, chugoni da turakta E chukutu mba puleba, chugoni da turakta E chukutu mba puleba, 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 chuk ... Sobretudo, em meu nome, eu tenho mais da paz. Nós podemos entender que no qual é ser tão grande. Você conhece um morador. Você conhece um pouco mais profundo. Então, eu sou o Sr. Charles. Eu sou muito mais forte, eu quero dizer que ele tem uma pessoa que fala Porque a gente tem que ver a história de um mundo que se tornou a vida. Então, a gente tem que ver a história de um mundo que se tornou a vida. A Giarneria e Peque para poder ver você hältendo este programa! Se inscreva e compartilha, compartilha e manda a família! se você quiser se não pudesse viver em um vídeo e quando você pudesse fazer um vídeo para o meu canal, se você pudesse fazer um vídeo e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal, no canal e ative o sininho. Então, quando a gente não faz isso, a gente não faz isso. Então, a gente não faz isso. a gente vai aprender. A gente vai estudar em um poder, um poder de quem é. Sim, um poder de quem é. Que você já está ouvindo um poder de quem é. Então, quando é um poder de quem é? Mais um poder de quem é? olha tudo isso aí. Então, a gente de genteceria muito. . . . . Bom, nós temos uma coisa boa sobre isso. Podemos fazer isso eu dou uma cidade, porque é uma coisa boa. Quando no início da boda, nós costumamos muito tempo. Então, isso aqui é um pouco. Um pouco, mas como é o Luangachalice. Luangachalice? Luangachalice é um pouco. Se você forlete a gente que não tem nada. Você vai fazer o seu trabalho. Quando você está fazendo o seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho. Esse é o primeiro atrima. Então, uma lei sobre a linguagem que a gente trabalha com o movimento de chals e depois de começar a fazer uma questão de chals e beleza, então vocês diam a chals E estão aqui. Quando eles perguntam a gente como um profundo, é que a gente fala que essa gente não é mais grande. Ele foi em um Distrito, e ele foi na Uhera Central. Ele foi uma cidade. Ele foi um lugar para mim, para mim. Ele foi um lugar para mim, para mim. Ele foi um lugar para mim. Ele foi um lugar para o Rogazi, Rogazi Primary School. E o mori, o Minyaruguru, o Reviso District, e eu não adoraria o Chokubanza. Eu chamava o Chokubanza, eu chamava o Nicheaka. O Nicheaka, eu chamava o Moshumba. Moshumba, o meu mori, o Minyaruguru, o Reviso District. Nós e o Hazra, em Moshumba, o Dinahagaru, o Намacara, eu chamava, a antigaakana e gente, na cemca, e que antes, nós dizemos outro... E o Duomo human' behavioral. Qual é a cemca? Nós e o uso dos que são os zumbios de igreja. Ela foi a campara. As campara, ela foi a grande linda. Ela foi a campara? Ela foi a campara. Ela foi a campara. Ela foi a campara. Eu não fui embora. O que você foi? Eu fui embora. Eu não fui embora. Eu fui embora. E eu fui embora. E eu fui embora. Eu fui embora. Não, 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 não. Eu não quero passar pra eles, mas não quero passar pra eles, mas não é uma pessoa? Sim. Mas depois de um médico, eu falo em primeiro lugar. Porque o médico estava sendo feito por isso. Bom, eles quase não tinham um médico, porque... Não pode ficar um eu te ensinarei um prazer e se eu te ensinarei. Então, eu vou te ensinarei a lenta e a gente vai te ensinar. Eu vou te ensinar. E aí? Sim. Então, eu te ensinarei. Eu estava te ensinando a você e eu te ensinando? Sim, eu te ensinando a minha vida. Eu te ensino a sua vida. Eu te ensinarei a sua vida. Bom, vamos lá. Nós somos talentos e somos talentos e nos chamam de music. Nos contatos com nós e nos chamam de music. Nós somos talentos e nos chamam de music. Isso é muito importante. Mas esse é o Brasil. A gente está em um país que não te parecia mais, mas eles não tinham mais Stan. Isso é muito importante. A gente até quise. E o que a gente se tornou com sua vida e alfonso. E quando a gente vai voltar, Isso é possível. Nós nos dizemos para se fazer uma mudança. Nós nos dizemos, que não é possível. Mas estávamos nas mãos com isso. Nós nos dizemos primeiro. Nós nos dizemos que é mais fácil porque o tempo pode ser mais rápida, mas nós temos a ver que o tempo é consumido. eu falava que eu tinha uma história no Brasil, e a gente vinha aqui. Um cara, é muito mais muito, eu não sou muito, eu não me lembro, que eu não me lembro, que eu não me lembro, que eu não me lembro. Eu não lembro, eu tenho um grande amigo que você quer dizer assim, eu tenho um grande amigo que eu fiz, e eu tenho um amigo que eu fiz no estilo de música. Eu lembro que eu fiz no estilo de música. Só a música falar. Isso é o músico. Eu não sou a música, não sou a música, não sou a música. Você achou o músico? Isso é o músico de mim. Mas, a faiima é hoje. E nem se sentir. E nem para conseguir. Os músicos são animais. E o que eu faço nessa minha vida? Você vai fazendo music cam pravitter você... Você não faz nada? Vem quando a gente vai fazendo music cam pravitter você vai ver uma música musica. Então, eu já aprendi os pais, eu já aprendi pra barrage, eles estão comprando os jovens. Eles estão acolando a barrage, eles estão realizando o trabalho. Eles estão darem ele para o trabalho. Nós estamos comprando a barrage. Ele deve ter perdido a barrage. Ela estáل usando o trabalho para barrage. A gente tem que falar sobre isso, como o Jofre Rutaya, o Fred Magiso, o Amai Inja, o Joi Itabula, a gente tem que falar sobre isso. ... ... ... ... ... ... ... Eu não sou raro. Quero falar sobre seus pais e a sua querida. Eu sou o pai de São Gombia, e eu sou o pai de São Gombia. Depois, eu sou o pai de São Gombia, e eu sou o pai de São Gombia. Eu sou o pai de São a padre e São Gombia. Eu sou o pai de São Gombia... Eu sou o pai de São Gombia, então, eu sou o pai de São Gombia. Eu sou o pai de São Gombia por um bom婚. E eu sou eu direi de Debatte emonos. Há um com muito bom. Então nós vamos para fazer uma apathe, apathe chewalianca, apathe chewalianca, apathe chewalianca. A apathe chewalianca, apathe chewalianca, apathe chewalianca, apathe chewalianca, Joseph Nguile, Sam Bombia, Bacora Group, Bacora Group, apathe chewalianca Power Propulse Band. Ok. Então, Porque o nosso trabalho é abençado. Então, as pessoas falam. Quando eles falam, eles falam, eles falam, eles falam, Eu falo, que eles falam, que eles falam. Eles falam, que eles falam. A gente não pode analisar o Israel. Quando estamos falando, a gente vive com os amigos. Se inscreva. Porque nós conseguimos atirar a live 0.7% de muito tempo. Nós conseguimos atirar a live 0.7% de muito tempo. Nós conseguimos atirar a live 0.7% de muito tempo. É o que isso faz. A gente só que eles não falam, eles mandaram para fazer o que eles falaram. Eles falaram. Então, eles falaram e os moradores da vida. Eles falaram e a gente lá e a gente lá. Eles falaram. Eles falaram que tem um alimento. Eles falaram. Eles falaram que ela falaram. Eles falaram. Podemos mostrar que é uma pessoa que não faz sozinha. Não, não. Mas pessoas que não têm que se engenhar, não há segundo bando de uma pessoa. Então, quem sabe o que é? Quem sabe, tem que ser engenheiro, ele tem que ser engenheiro. Então, quem sabe, é o que é? Música Então, os homens testemunhos do Pai, que são os homens que estão trabalhando, e que estão trabalhando... Temos que nos treinam os esforços. Temos que nos conhecemos. Então, para dar o direito, Mas então eles sabem que eles se estarem mortos fazendo um bernacalho. Eles não tem alguém que vai na academia hoje, eles doem isso... Eles se tornaram com disco bernacalho. Eles não estão fazendo isso. Eles não têm uma ferrovia de esta metade. Pessoas pessoas não têm um bernacalho. Você sabe que você está fazendo isso? Eu sou a Sister Charity, A Mere Chikazi, A Mere Chikazi, A Mere Chikazi, A Pastor Beto Soni, A Mestre Ximus, Então quando a gente se concentra, perde a sua vida, para a gente se conecta com uma banda melhor. Quando você não conhece como uma banda melhor, a gente se conecta como uma banda melhor, . 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 ou a Romax Hotel. O Romax Pub. Ata o exato, o museu de Mugume, é um pub. Então, a Romax é um monte de coro. Depois de tudo, o que você quer dizer que você quer fazer uma camisbra. Você quer fazer Romax Band. Você quer dizer que você quer fazer Romax Band. Então, você quer fazer Romax Band. Nós já estamos aprendendo que a gente está trabalhando com um alfa de boites, e aí eu estou aprendendo que a gente não está trabalhando com um alfa de boites. Onde está o nome do Elmán? Onde está a gente como Lady Mariam? A gente tem a gente como... A gente tem a gente aqui... Como eu chamo de Arbo... A gente tem que estar aqui com um bando. A gente tem que ir com a Lady Diana... A gente tem que ir com a Lady Diana... A gente tem que ir com a Lady Diana... E aí, no entanto, não é? Não é? É? Então, eu sou a Fande Alexi, o meu nome é o manager. Eu sou a Ingenia Matimi, o meu nome é o caro. Não, eu sou o pai do meu nome. Eu sou a Fande Alexi, o meu nome é o DJ. Eu sou o pai do meu nome. O que você precisa do nosso pozo? Sim. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? e ele não beijou, ele não beijou, ele não beijou. Ele não beijou. Ele é um filho. Ele não beijou. Ele não beijou. Ele se cumprir e ir embora. Ele não é a gente. Ele sempre écer. Ele não é para a gente ainda nós. Sim, ele não é para eles. Então, não é o que temos que fazer, mas não é o que temos que fazer. Isso é uma situação incomplênhosa. Então, este ano. Então, quando você um livro, então, ele não tem um livro. Então, ele não tem um livro para o melhor jornalista de indignos. Eu sou um alivio para o povo que ele não conhece o nome da vila de carros. Ele é um alivio, para que ele não conheça o nome da vila. Para que ele conheça como a vila da vila. Ele é um alivio para quem conhece a vila. Ele é um alivio para quem conhece a vila da vila. Jornalmente. Quê é o brinquendo? Não, é isso mesmo. Jornalmente. Então, jornalmente. Eu sou brinquendo. Eu sou brinquendo. Jornalmente. Eu sou brinquendo. Eu sou brinquendo. Sim, sim, sim. O que você já viu sobre a música de vocês? Gente, a música que você conhece, softwares. A música de Sister Charity. A música de Nyorora Sadja Skanwaka Gamba. A música de Everechkazi. A música de De Sankato. A música de Queen Marione. A música de Lady Diana. A música de Chantal Bewe. A música de Uwaka��zaka Ambara. A harmonia da Maryam e o que nós tivéssemos. Se você já conhece um monte de bandas, um monte de bandas, algumas vezes, que sempre vão ativar as pessoas. Quando os bandas, eles estão ativando as pessoas que não são os objectivos. Não, não. Como isso é que eu falo? Eu não acho que é uma empresa que não há uma empresa. Mas você não pode ter qualquer um grupo, mas você não pode ter que ver como uma empresa. Eu não posso ter que ver como uma empresa. Eu não posso ter que ver como um mundo. A gente se vê no qual é a vida, e a gente não conhece as pessoas que não tem a vida. Porque eles não conhecem o almoço, depois de tudo o almoço e não conhecem o almoço. Ele não conhece as pessoas que não conhecem. Mas ele se separa em grupo. Então, se transforma para o mundo que naquela idade, Ele se separa e não importa o seu mundo. Ele se separa. E quando a gente está fazendo isso, o que é que o povo não conseguiu? Quando a gente não conseguiu fazer isso, o povo não conseguiu. Porque eles não conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam fazer isso. quando vai para fazer um trabalho com o homem, então há isso que você vai fazer. Essa é a forma como se fosse um trabalho. O que vocês são igrejas? Não como é, eu não sei. Quando ela me sobrou, Eu já falei assim, eu já falei, ele ganhou um cilindro e ele conseguiu. Mas eu vou fazer isso. Quando eu falo, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Quando eles falaram, eles falaram sobre isso. Eles falaram que eles falaram, mas eles falaram que eles falaram. Ele diz que você tem que ter um pouco de alcança, você não faz isso? Isso é bom. Essa pessoa é uma pergunta. Eu que a gente já está lembrando e amendo que não quer ser um pouco do que voltar. A gente agora vê que precisava de ajuda. A gente sempre vai ofendo tudo, mas hoje quando a gente vai de ajuda e me envolveu isso, ... ... Então, não é, não é, não é, não é. Não é porque? Porque você deve voltar para dentro, mas não importa se não. A gente não quer que-a-se de estar isso em casa, não importa, mas não importa se não possa passar. A gente não tem que ganhar dinheiro. A gente não quer que a gente tenha sido um dinheiro. Isso é um dinheiro, Então eu sou de Beginner, mesmo um dos anos... O que aqueles que estão fazendo isso... Eu vou melhorar em uma esposa, mais ahol a gente... Você vê uma esposa assim? Uma esposa porque é muito bem! Na verdade, alguém fez a primeira parte sombra, A primeira vez que ele fez a primeira esposa, A gente não sabe o que está fazendo, mas a gente não sabe o que está dizendo. Houve uma coisa mais rápida, mas não sabia o que está. A gente não sabia o que está fazendo isso? como se tiver no alimento para se resolver. Nós somos o ígóz, mas nós somos o ígóz. Nós somos o ígóz. Nós somos o ígóz. Porque nós somos o ígóz. Nós somos o ígóz. ... ... ... ... Porque eles foram comprovados ao mundo. Eles foram comprovados. Quando eles foram comprovados com a escola, eles foram comprovados e foram comprovados. Para eles foram comprovados. Para eles foram comprovados e eles foram comprovados em uma cidade de Zomo, na Zomo da New Igozi. Estão gostando de cobrar os mutinamentos juntos. Enquanto eles foram comprovados em Zomo da New Igozi. Isso tudo bem. A nossa vida é um monte de gente. Quando você entra em casa, eles estão ficando muito bem. A gente vê que ela vai ter um monte de gente. É um monte de gente. você vai se tornar um monte de gente, você vai se tornar um monte de gente. Você vai se tornar um monte de gente. Quando você vai ficar, você vai se tornar um monte de gente. Aonde você não se torna a manhã? Sim. Não se torna a manhã. Se torna a manhã. Não se torna. Isso não é? Não. É a minha vida. Isto é isso. E agora... Não é? 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 Não? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas o povo quer que não isto seja, se virar ele ничего maluco, a gente não vai ter a vida. Nós não estamos dizendo a barrage, eles têm um pão de alemão, eles não gostam de ser. Eles não gostam disso. Nós dizemos, Porque a gente ou viva... Quando a gente vive ali em casa... Então você não comece a carrega. Você não comece a carrega. para poder no school, para poder fazer isso. Denas que já tinham essa vida, ele significa que a gente está fazendo isso. Mas nós nos cumpres não podem fazer isso? Não como. Então, o povo trata de essa vida e isso significa que estou fazendo isso aqui ou não é que estou fazendo isso. Eu sei que ele é um dia que ele tem no final, no que é esse. Quando o rei quebrou a criação, eu fiz o problema de ficar nisso, eu não sei o que a criação dele, eu posso fazer isso, mas eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Se você for coming, se transformar com você. Não, não é. Nós já temos três demais programas. Estou aqui um bíblico, o lugar estávamos com a coluna. O que é o que é o que é o que é? Então quando a cianana lhe diz assim, eles dizem assim, essa é a sua vida, essa é a sua vida. Então, tudo o que tanto é? Não é? Então, tudo o que você acha, Só que nunca existe a música e não existe a música. Você não deve que fosse dizer a música, mas não se preocupe. Se você gostar dizendo o que você gostou? É uma coisa muito legal, que você gostar de fazer música. Nossa mía era do mundo e minha música do Sul e a primeira vez. Não, mas isso não é. O que foi a gente que fez isso? E aí, como eu fiz, você falou que não estava grátis, mas você sabe que o que foi a gente que fez isso? Então, nós estamos fazendo um dia mais tarde, então ele se envolveu com um dia, então ele queria fazer um dia que estava vendo. Quando ele precisava de um dia, ele é um dia que estava com a gente que estava com o dia. Outro Este é o que eles eram Eles eram Sua amada Ela era B.P.C. Mas a gente A gente estava A gente Ela foi A gente A gente A gente Então, o que você é um paciente? Não, eu não tenho nada. Quando você entra na minha casa, quando você entra em casa, eu não tenho nada. Você já está assistindo a essa vida? Sim, eu não estou aqui. Eu não estou aqui, eu não estou aqui. O rei já estávamos testando um bloco já estávamos fechando na região do Bom Dia Liga, que é o que é o meu ponto de que já estávamos aqui? Mas o rei já estávamos testando um colabado, e vamos lá, vamos lá Antes de assistir, não deixe mais oodoxo. Não deixe mais um assunto que não confieções em Brahano-Bos. Só que a partir de uma língua de Yellows, A partir da línguafinha, A partir da língua de lead-se. Quandoезada, a gente aponta, A gente aponta de que não conseguia sempre mais. Quando nós fazemos, ela pensa que ela já viu o barco, e que a gente faz isso. Agora nós podemos ir lá, e vamos lá, nós vamos começar a fazer isso. É isso que nós vamos fazer isso. Esse é o desafio ele. Neste trabalho, para o povo e para quem fosse morrido, o povo manda em busca de mim. Porém, o povo está pagando para eles, o povo fazia uma coisa que não fazia, mas também o povo fazia. As pessoas olham também. Ao musuner para chegaram? No mundo sabe. É muito importante. O desafio é uma coisa. Então, se você está pulindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe. Obrigado Essa é a mente que nos irmãos acionaram. As pessoas estavam perguntando agora de novo. Só que eles lindaram. Ah, temos que ter uma tentativa em uma tentativa. Quando é o que você quer, você vai fazer o movimento de paz. Você vai fazer a tua vida. Calle-á signar as pessoas aqui nas suas escolas. Thanks sri. Foi mentira, como da pessoa, onde eles traem seus escolas. Ele tem a dê-se coisa traseira para muita mulher. Seu mentira ele teve uma unha. Não bai essa beleza. Era muerto. Então foi aí. Se��ami pessoalmente a chaleção tips para comer. Vamos continuar. ...não vai fazer isso? ...não vai fazer isso. Exatamente. Quando você faz isso, ele se vê que o pessoal estava falando muito grande... ...e a quem vai fazer alguma coisa, ele não se vai fazer isso. Quando você faz isso, você faz isso. Quando você faz isso e faz isso. Você faz isso e faz isso. Você faz isso, você faz isso. Você faz isso, que você faz isso. Eu não sei se eu não mirei, mas quando eu falo, eu falo que a gente não lhe fez isso. Porque eu não sei se você, você não pode fazer isso. Mas quando eu falo, eu falo que há uma coisa que eu não tenho. Então eu falo que não sei se você não quer dizer isso. Então, o mundo estava no composing de Cieshongo, e o mundo estava no composing de Cieshongo. E o mundo estava no composing de Cieshongo. A casa, ou o fogo, praia, e a TV, tem muita coisa. Então o mundo acha que é a gente, um pouco... a strangers e a sisters. Ele se achou de um eterno a vida. Ele parece. Ele se achou de um eterno. Ele se achou de um eterno a vida. E isso eu já ouviu e meus amigos e meu� overall, se conviveram o serviço da região, acho Ero Moiniu, não falei que foram as taxadas, uma grande coisa. Foi o kitce, agora depois eu deveria te dizer primeiro, se vira muito bem? a gente vai de paz no finalizarmos esses dias. Não deixei se infoir. Na嗯, no palco sai Letras shove uma vida, ah, eu não falo estava pensar que ela era uma minha mãe A gente faz um piano no arroja na sala que já fez a gente, a gente sabe que tal fazia isso, mas aquilo que ela fazia. Os irmãos dizem que eram fãs nacionais. O que a gente saiu, depois a gente saiu, então as crianças falaram, então as crianças falaram, não tinham que falar, sacanagem, não tinham que falar. Mas os planos estão olhando para o fazer um taxismo e também os clientes, então o papai tinha que fazer e o seu trabalho. Mas nós temos uma outra necessidade de fazer um registro e convivermos um registro e então o seu posto é muito confortável. Mas vamos fazer um registro que vamos lá. Aqui é um símbolo sobre a montagem que os canalizamos. Isso é um problema. Não é assim como se torne a pressão. Não importa. Quando ele faz as pessoas, não há solução. ou você conhece o seu corpo. Ou você conhece o seu corpo. Ou você conhece o seu corpo. Então, se você conhece o seu corpo. Número 3 Mas contém é que os nossos filhos tão negros. Até hoje. Quando nós vamos mais sobre o trabalho, mas é que o nosso solo é um barato que nós podemos ter em sua vida. Quando nós fazemos isso, nós vamos sair de novo. Você quer ter cada um de vocês. Se você quer ter cada um, você tem? Você tem? Você tem? Você tem um pão de espaço. Você tem, um a gente tem o plástico. Você tem o plástico. Então, E as pessoas estão com isso. Você tem que ter ido. Você tem que ter o plástico. Então, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Então, quando eu aprendi a gente, eles me ajudaram a fazer um trabalho. Porque eu não me mandei. Eu não me mandei. Eu não me mandei. Eu me mandei. Eu estava aqui. Nós nos chamemos. Eu não me mandei. Nós precisamos nessa vida. Eu não me mandei. Eu não me mandei. Eu não me mandei. e como você quer dizer, a pessoa que não é assim, agora, a pessoa que não é um homem é um homem que se vê e ele é um homem que o povo é muito do mundo, africano foi um homem que se vê é um homem que se vê ou no jamaica e não é assim Então, a gente tem que fazer isso. que não é? E aí a gente que vem e dá um e 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 gente Nós funcionamos. Só nós estamos vivendo. Só que o homem não tem participação. Isso deve ser um grande em uma festa financeira. Nós estamos vivendo a ser criada após o Brasil. Então nós temos uma festa. A gente já falou que era o selassi, que era o conqueringo da juda. O que era o conqueringo da juda, era o Mbaiko. O Mbaiko era o Kavasi. A gente não conhece o trabalho que a gente vivia. Eles estão fazendo o trabalho de pública pública. Agora, nos EUA, 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 nos EUA. Nós temos o primeiro meu filho. Nós temos o primeiro meu filho. O terceiro é o primeiro. Nós temos o nosso pai. Nós temos o primeiro. Nós temos o primeiro. E se o primeiro virar ao meu filho, o seu filho. o que é 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 A gente tem que entender. E aí, a vida mais um bom tên, o que ia ensinar? Então, estava à Amir a Uxugona como eu, porque eu não atendo a gente que responde a gente. Oración de la vida de Judah. Então, então eu falo da Etiopiênia. Como então ele se descanse com muito bom? Sim, eles se descanse com muito bom, muito bom. ... Faça que ... E aí Mas, até aqui, a gente não pode falar sobre isso. A gente não sabe se não é como se retrasou a estareia. A gente precisa passarmos a o que tem. A gente não tem uma resposta negativa. Então o que é que a gente fala desse jeito. A gente não sabe sobre isso? Jesus warnos que o homem é sautinho da vida. Ele diz que ele está com praça. O homem do riqueza, onde ele está com a pessoa quando não fazemos de passar. Ele diz que ele está com os riquezes em um bumbum. Mas os homens falam que não se enganam. E quando a gente lenta, a gente não lenta e viva. Mas o outro é a maravilhosa. O que você fez o homem é que ele conseguiu não fazia comida. E todo o homem de ninguém. Então o que ele fez isso? Foi aquilo que ele fez? Quando ele faz merda brilhante, wären-se progresso de uma barra. O que ele fez isso? Quando ele fez isso com a barra de closebre, ele fez isso. Mas o mundo também faz o meu coração. Ele tem que fazer meditamentos. Ele tem que fazer meditamentos. Ele tem que ir agir. 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 É isso que ele tem que ir com o coração. Mas por isso não se esqueça. A gente não se esqueça de falar. Mas sim. E não se esqueça de falar. Mas a gente não se esqueça. Não. Mas a gente não se esqueça, porque a gente não se esqueça de fazer isso. Mas o que se faz é que o meu pai não se vê o que ele é. Ele era o que ele não se vê. Ele não se vê. Nós temos que fazer o direito. O que é o que nós temos é que fazer. Então, o que nós temos é que fazer o direito. Isso é o direito. Amém Bira a suaquiria. Foi uma desculpa. Já saia o seuン galeia a sua família. Na sua própria vida, a sua vida, nem pode ser essa sua família. Então, a sua família afirma a sua vida. Agora, a sua vida, vai ser um homem porque a sua vida estava realmente Mas, depois, a gente não vai me enxergar. Eles não vão me enxergar. E eles não vão me enxergar. Então, eles vão me enxergar. Então, nós vamos lá. A gente não vai me enxergar. Eles vão me enxergar. Porque quando uma pessoa já sei de que ía não está produzida, a gente não está produzida, com pescois, então a gente já está produzida. Quando ela ribe, a gente não está produzida. Então, se você quer que faça uma coisa nova? Eles tinham de ser presos. E aí eles tinham de ser presos que não tinham os seus filhos. Eles tinham de ser presos e não tinham de ser presos. Então, eles tinham salido. Eles tinham de ser presos e foram presos. o que é meu filho? Quando eu sou a mãe, eu vou fazer a suangua A irmã é muito legal Quando você disse que deixou isso se mostrar o세요 e então progredindo se você quer fazer isso Mas vai. Se você não fizer isso O seu filho a mãe não na minha mãe Lângue Não erro Então, antes de fazer a seguinte coisa, pr meaningless a minha matéria? Eu estou falando do jeito, eu estou falando do jeito. Eu estou falando do jeito. Cùng do jeito. A minha irmã me fala sobre isso e eu não estou falando do jeito... Não está falando do jeito. Então, nós vamos lá. Não, 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 não. Então, nós vamos começar a falar sobre isso. Nós vamos começar a falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu quero dizer sobre isso. Eu vou fazer isso. Porque o que eu falo é, se eu falo é o que é isso. Eu falo bem que não. O que eu falo é isso? Então, eu falo assim. Eu falo assim. A gente quer quecal. A gente quer quecal. A gente quer quecal. Na vez de fazer as delas, a gente quer quecal. Por isso que a gente, a gente quer que a gente quer que cal, mas a gente quer que faktiskt se faça. Vou fazer a gente quer que a gente quer. E para que fazemos isso aqui. Mas não nos deixemos porque nós não conseguimos o momento. A gente sabe que não há dinheiro. Nós estamos indo ao vídeo. É como se ele está ligado por enquanto. Nós nos dizemos para dizer que vocês estão fazendo isso. Nós estamos vindo a olhar para as coisas. Então, eles estão aqui em português, e eles estão lá no nosso março, e eles estão lá no meu coração. Eles estão aqui no meu coração, no meu coração, no meu coração, não. Mas aqui não, não é o que eles são? E aí, antes... Mas o que eles falam é que têm certeza que o aluno quer cairah. Ele estava achando ele, o aluno quer dizer isso em services do mundo. O que ele disse que era assim, era assim que o aluno quer dizer que ele não estava bem, Ele disse que eles passaram Que ele vai ter a GRANDE. Ele vai ter uma GRANDE. Quando ele vai ter o GRANDE, ele vai ter algum caso. Ele vai ter a GRANDE. Quando ele vai ter uma GRANDE. Mas a suggestions dos grandes. Ele vai ter o GRANDE. E isso vai ter o GRANDE. E a gente não sabe se sabe, não sabe, mas tem muita coisa. Mas ela não sabe. Mas ela não sabe nada sobre isso. Ela não sabe, mas ela é do mundo do mundo. E é muito mais descoberta. Uma pessoa que não sabe. Aqui está o dia um dia. Aqui está o dia um dia o dia. E dia em dia um dia. Ok. Abre-as-kha que você tem que levar a polícia? Em mosto caso. Agora o que se você quer levar a polícia? Por isso, os políticos não são tão importantes. É preciso fazer uma política, mas isso é difícil. Tem alguma coisa que eu não estou falando. Não tem alguma coisa. E agora eu vou falar sobre a política? Não, eu não vou falar sobre isso. É assim que eu vou falar sobre a política. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas os povos foram gulentos, nos livros foram deixados. E não se sabe de qual a política foi uma coisa boa. Quando eu acho que a gente tem um político muito mais vilioso. Não, 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 não. O que você está fazendo? Sim, não sei. Eu comeu lá na época. Eu nunca entendi feriante-la. Ele se arruma por aqui. Quando o tempo é enganada, eu vou pedir aqui. Você sabe? Eu, vamos lá. Eu lhe tiro-lhe. Eu vou pedir aqui. Não sou eu que a gente, a gente, porque a gente não quer queira. Mas a gente tem que fazer um padrão para fazer suas coisas. E a gente tem que fazer isso. É um padrão. Um padrão para fazer isso. Mas a gente quer dizer que é uma pessoa que não quer que você tenha a fazer isso. Infácte, quando a Covid-19, a gente não conseguiu fazer isso e não conseguiu fazer isso e não conseguiu fazer isso e não conseguiu fazer isso. Vamos lá.